Boa noite a todos, boa noite meus amigos que estão hoje nos acompanhando aqui na página do Centro Espírita Chico Xavier de Bauru. Iniciamos o mês de, às sextas-feiras, né, o mês de dezembro, um mês especial para todos nós, um mês de fechamento, um mês de reflexão, um mês de aconchego, um mês de introspecção e um mês que traz para a gente algumas sextas-feiras aí especiais, com convidados especiais, para estabelecermos um diálogo amplo, um diálogo que possa ser fecundo para o Espiritismo. E hoje nós temos o prazer muito grande de ter conosco, à distância, mas próximos em pensamento e próximos em coração, um amigo que o Espiritismo acaba nos trazendo, né, nos presenteando, que é o meu amigo Orson, daqui a pouco ele aparece aqui para vocês, eu vou fazer daqui a pouco a apresentação dele, mas eu queria pedir para todos vocês que estão aqui, junto com a gente, vibrando positivamente, que nos acompanhem numa prece inicial, antes das palavras, de eu passar as palavras desse diálogo para o nosso palestrante da noite, Então eu queria convidar todos vocês que estão aqui presentes para fazer uma oração, uma prece ao Altíssimo, uma prece a todos aqueles que estão precisando de auxílio, de ajuda, de consolo, de amparo, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, nesses momentos em que nós sabemos que passará, momentos que passarão, e sabemos da possibilidade e da oportunidade que temos de aprender com tudo que estamos vivendo, que possamos retirar as sombras dos nossos olhos e que consigamos enxergar a luz de Jesus sempre presente nos nossos corações, sempre presente, disposto a nos estender a mão. Pedimos àqueles que estão acometidos com doenças, que estão acometidos com enfermidades, que seja de ordem física e de ordem espiritual, que tenhamos a nossa vibração na nossa casa espírita, que hoje está fechada fisicamente, mas sempre aberta para a espiritualidade, que possamos, pelas palavras ditas aqui, chegar nos corações daqueles que mais necessitam, que possamos levar conhecimento, que possamos levar o amor de Cristo nas palavras, que assim seja. E eu queria chamar, nesse momento aqui, o Orson, Orson palestrante, pode adicioná-lo aqui. Orson, boa noite. Boa noite, Lívia, boa noite, amigos, que estão conectados aqui com a página do Facebook, do Chico Verna Bauru, é uma satisfação muito grande. Boa noite, Fernanda Linhares, boa noite, Marilja, boa noite, Sandra Fiore, Marco Antônio Nogueira, boa noite, Sobirous Ferreira, que maravilha. Se você colocar aqui para a gente, de onde quer, a gente fala, dá um oi também para a cidade, não é, Orson? Uma alegria muito grande estar aqui, obrigado. Nossa, nós que agradecemos, em nome da diretoria do Centro Espírita Chico Xavier, eu agradeço o aceite ao convite de estar aqui conosco, mesmo de forma remota, sabemos dos compromissos, que nem sempre é fácil a gente conciliar horários, mas sabemos que, de forma online, a gente consegue dar algumas encaixadas, não é, no nosso tempo, e ainda mais para falar sobre espiritismo, não é, Orson? Orson, orador espírita, escritor de livros, residente de Matão, já estive em uma oportunidade de Matão, a convite dele também, uma pessoa de luz, uma pessoa que está nesse planeta para disseminar o bem, para disseminar o amor em volto do espiritismo. Gratidão pela sua presença aqui hoje. Ó, tem até Florianópolis aqui com a gente hoje, ó, Itália também está conosco. Ainda também, Bolônia na Itália, que legal. Muito bom, vibrações positivas a todos vocês. Então, nós estamos aqui para falar sobre espiritismo, não é, Orson? É a motivação que está dentro do nosso coração, diálogos sobre o espiritismo, porque essa palavra, Lívia, espiritismo, ela é fecunda demais, é inesgotável, inesgotável. É uma maravilha ao nosso coração. Isso, nos traz muitas palavras reflexivas, não é? Muitos momentos aí, o que está por trás da palavra espiritismo é uma infinidade de conceitos, é uma infinidade de sensações, de emoções, de sentimentos, e que nem sempre conseguimos numa vida só entender e compreender, e é por isso que estamos aqui, não é? Aprendendo sempre, não é? E a gente, né, Orson, vive pelas práticas sociais. Precisamos, né, dessas relações interpessoais para aprender, né? A gente está inserido, né, num momento que a gente está vendo que a questão da lei do progresso está latente aí para a gente. Então, a gente está sendo sempre empurrado para frente. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Orson, que a inércia é uma opção. A gente está inerte, mas a evolução, ela é, ela realmente acontece, né? O progresso, uma hora ou outra, né, a gente progride. Mas a inércia, o momento de parar ali é uma opção. Mas o caminhar é, não é opcional, né? O caminhar, ele uma hora vem sempre uma mãozinha que empurra a gente para frente, né? A gente vai sempre buscando, né, desenvolvimento de linhas de pensamento, formas de analisar nossa realidade, né? E sempre pelo trabalho, pelo incessante trabalho. Porque para a gente progredir precisa do quê? De trabalho. E que trabalho é esse, né? O que o Espiritismo vem nos trazer em relação a esse trabalho? É o trabalho no amor, no trabalho na caridade, o trabalho para o bem. O bem não é só nosso, é o bem da humanidade. Então, somos aqui os braços extensivos do Cristo, nessa ordem em que estamos, para que a gente possa, de alguma forma, ser o Evangelho, né? O Evangelho do Cristo aqui no nosso planeta. Muito bem, Lívia. Você deu um estopim maravilhoso, acionou aí com palavras maravilhosas. Quando você diz o que está por trás da palavra Espiritismo, nós nos deparamos com um edifício sólido da racionalidade, do bom senso, do discernimento. O Espiritismo é toda uma estrutura extraordinária de conhecimentos, como disse anteriormente, inesgotável, porque nos lança em contato com a realidade da própria vida. É uma síntese das leis divinas, convidando-nos a estudar. Na sequência, você falou sobre o progresso, que a inércia é uma opção, realmente é uma opção. Nós podemos optar por ficar parados, por ficar inertes, por não fazer nada, por optar pelo descanso, pela inatividade. Todavia, nós estamos num processo gigantesco de evolução, onde impera a lei do progresso. E o progresso é inevitável. Queiramos ou não, nós vamos progredir. Ainda que a passos lentos, individual ou coletivamente, nós vamos progredir. Não tem como não progredir. Porque existe uma força da vida que nos empurra, nos cutuca, usando uma linguagem muito popular. Nos cutuca, nos empurra, e nós somos obrigados, entre aspas, nós somos obrigados a caminhar. Na verdade, eu coloquei, entre aspas, esse obrigado, mas se a gente for observar bem, a lei realmente nos empurra. Porque quando a gente tá parado, tá sentado, não quer compromisso, tá só querendo curtir a vida, descansar, surge uma extremidade, surge a adversidade, e nós somos levados a procurar soluções. E essa busca de soluções faz a gente sair do lugar. A necessidade bate, a água bate aos pés, a necessidade bate à porta, e nós temos que ir em busca de soluções. E quando falamos em necessidade, não falamos apenas em necessidade física, de fome, ou de dinheiro, ou de dificuldade financeira. A necessidade está, inclusive, interiormente. Quantas pessoas não se debatem com um vazio interior? Quantas pessoas não se deixam tomar pela tristeza, pela falta de criatividade? Quantas pessoas não se sentem desmotivadas? E aí, se não se mexer, a pessoa afunda cada vez mais em estado de tristeza, depressivo. Por isso que o trabalho, o trabalho, a atividade intelectual, a atividade de movimentação das mãos, da inteligência, a movimentação no sentido de algo promover, é sempre uma vacina contra as enfermidades. É sempre um preventivo de tristezas, de angústias. Bendita seja a atividade. Veja você, Lívia, nós estamos aqui numa live, você está em Bauru, eu estou em Matão, nós temos pessoas aqui de vários lugares participando conosco. Isto é uma atividade, embora a maioria de nós esteja sentado, eu imagino que todos... Imaterial, né? Imaterial, exatamente. Usando o mecanismo virtual, no entanto, refletindo, fazendo os neurônios se movimentarem, refletindo o sentimento que nos move nesse instante, diante desse patrimônio, usando novamente a sua expressão, o que está por trás do espiritismo. E aí, nós vamos descobrir os princípios fundamentais que solidificam esse edifício doutrinário, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, mundos habitados, e especialmente o evangelho do Cristo. Quer dizer, o mundo de reflexão, Lívia, é gigantesco. Quando você propõe fazer um diálogo sobre o espiritismo, Lívia, eu fico entusiasmado, porque as possibilidades, o universo que se abre à nossa frente é tão imenso, é tão gigantesco, inesgotável, que eu não consigo entender um espírita triste, eu não consigo entender um espírita desanimado, com tanta coisa que há por fazer em todas as áreas. Aí vem a questão do esforço e da vontade, de movimentar tudo isso. Aí você toca num outro atributo, um atributo da alma que é a vontade. O nosso Léon Denis teve a felicidade de analisar esse aspecto, esse atributo humano no seu magnífico problema do ser, do destino e da dor, quando fala das potências da alma. A alma que o espiritismo faz compreender com tanta grandeza. É apenas um ponto do espiritismo, a alma. Então, seja o mais importante, porque a razão de tudo, a alma é o ser que pensa, o ser que sente. E ele precisa movimentar a sua vontade para fazer agir essas forças internas que são atributos da alma. Então, tudo isso, Lívia, é extremamente motivador para todos nós. É motivador e é aquele elemento que nos faz progredir. Porque aí vem essa real vontade de aprender, e enxergar o ponto da aprendizagem. Falou essa questão desse vazio, mas é um vazio cheio, latente. Eu gosto dessas contradições, eu gosto de pontuar essas contradições. É um vazio, mas quando você tem essa possibilidade de enxergar, tirar as vendas dos olhos, dessa revelação que o estudo, que a leitura, que a aprendizagem te traz, é aquele jarro que ele vai se enchendo de conhecimento, de luz, que vai te impulsionando para o progresso, para a evolução. Eu costumo dizer que o nosso processo evolutivo, nesse sentido, ele é inevitável. A palavra que cabe muito bem aí é inevitável. E o que a gente tem hoje, em relação a conhecimento, conhecimento, se a gente for ver a obra de Kardec, por exemplo, conhecemos ainda muito pouco, do que é mais profundamente ainda, disseminar essa questão. Nós temos o espiritismo enquanto ciência, mas eu penso também no espiritismo enquanto movimento, enquanto movimento de pessoas, enquanto movimento desse sentido, esse movimento social. porque eu não preciso ser uma pessoa espírita para ser boa, mas a bondade está dentro do espiritismo, como uma das suas, dos seus elementos. Então, eu não preciso me assumir, mas eu preciso ser. Eu preciso ser na palavra, eu preciso ser nas minhas ações. E o espiritismo, ele traz tudo isso. E aquilo que sabemos, já diziam os filósofos antigos, eu acho que não é nem uma gota do oceano. Eu acho que não é nem essa gota ainda. Eu acho que eu venho de uma família espírita, eu venho de nascença, acredito que você também venha, também. E assim, quando eu leio, eu vou ler o livro dos espíritos, eu leio o evangelho mesmo, é uma aprendizagem em cima da outra, porque vem com a nossa bagagem de experiência. Vem com a nossa bagagem de vivência. A prática que a gente vive, que eu até coloquei lá no começo, nessa prática, a questão da prática social, é sempre nos trazendo a consciência das nossas necessidades. Se eu não vivo, se eu não vivencio nessa orbe, que é pela matéria, muitas vezes não é trazido a minha consciência. E as sombras, o conhecimento, é o ponto-chave da transformação. Olha, vamos enxergar que daqui para frente você pode ser uma nova pessoa. Muito bem, Lívia. Que gostoso ouvir você falar assim, porque verdadeiramente é isso que acontece. E eu fico, enquanto você falava, eu estou pensando aqui na palavra diálogos, que você colocou no título, na divulgação da palestra. O diálogo é uma coisa fundamental na vida humana. Pelo diálogo, nós desenvolvemos ideias, nós alcançamos projetos, pelos diálogos, nós nos aproximamos das pessoas, nós fazemos o ser humano crescer e nós crescemos juntos. Agora, veja bem, nós estamos falando, dialogando sobre uma doutrina que tem embasamento científico, tem base científica, com desdobramentos filosóficos e consequências morais. Por outro lado, aqui avalizados pelo Centro Espírita, Chico Xavier, de Bauru, Bauru é uma cidade importante do estado de São Paulo, Chico Xavier, o maior médium da história cotidiana, contemporânea, o maior exemplo de bondade, renúncia, humildade que nós temos, referência para nós, os espíritas, diante desse tesouro chamado espiritismo. Quero dizer, Chico foi a pessoa, talvez, que melhor viveu o espiritismo. Talvez seja o maior exemplo de vivência espírita. E nós somos convocados a isso. Então, diálogos sobre o espiritismo abrem verdadeiramente uma perspectiva empolgante. Eu diria empolgante diante do panorama que está à nossa frente, no sentido da pesquisa científica, que envolve a mediunidade, com todos os seus desdobramentos próprios, na filosofia que nos permite questionar. Você disse, quando pega o Livro dos Espíritos, cada vez encontra mais. E a grande verdade que você disse, nós não somos nada. Nós não sabemos nada. Nós achamos, sabemos, moralmente medíocres, moralmente. Nós somos uma alta tecnologia, desenvolvemos ciência em abundância, desfrutamos hoje desse mecanismo de interação aqui, que vai se desenvolver muito com os próximos anos. No entanto, ainda somos frágeis, moralmente. Ainda somos fragilizados pela pequenez moral que nos caracteriza, como seres humanos, não estou falando nós aqui, que também nos enquadramos, mas estou falando o planeta na sua visão geral. Então, isso é um desafio de crescimento. A lei de progresso é inevitável. Ela vai fazer, como disse anteriormente, fazer progredir. E quando você fala no movimento, movimento espírita, o movimento espírita reflete o movimento humano, porque os espíritas, antes de serem espíritas, são seres humanos com as suas fragilidades, com as suas dificuldades comuns a qualquer pessoa. Deus nos fez falíveis. Nós podemos deslizar a qualquer momento e cometer impropriedades, muitas delas que nem desejaríamos cometer. o que não dizer de impropriedades inconscientes, muitas vezes, nem sabendo que estamos prejudicando alguém ou a nós mesmos. E o que é pior quando sabemos, quando fazemos premeditadamente, calculadamente, prejudicamos a nós mesmos, prejudicamos os terceiros, prejudicamos a sociedade, o movimento espírita reflete a imperfeição dos espíritas que, antes de serem espíritas, são homens. Doutrina espírita e espiritismo são coisas muito distintas. Tanto é que nós vemos a diversidade da prática espírita misturando muitas coisas, às vezes, fruto do desconhecimento doutrinário do espiritismo. Todavia, quando alguém questiona sobre isso, quando alguém reclama sobre isso, faz pontuações nessa área, eu sempre digo, mas isso é natural. Nós somos todos alunos, estamos aprendendo, a interpretação é algo muito pessoal, essa interpretação é tão variada e, normalmente, somos seduzidos pela vaidade, somos seduzidos pelo ponto de vista arraigado, que não abre mão. Tudo isso provoca essas confusões que permeiam, às vezes, a prática espírita e o próprio movimento espírita, porque os espíritas somos seres humanos e nos focamos também. Então, vejam que abrangência nós temos nesse diálogo, que abrangência, que lado nós poderíamos ir. Você iniciou muito bem, eu gostei de ouvir você falar o que está por trás da palavra espiritismo, você entrou na lei do progresso, falou do movimento, falou das carências, mas eu falei de mediunidade, falei de mundos habitados, quer dizer, o universo. É um universo muito grande. É. De vários lugares, inclusive da Itália, ouvindo a gente aqui, participando. Ora, essa interação, isso é formidável, isso é sensacional. Tem observaturas aí, inclusive se você quiser ler alguma para rechevar. Sim, eu vi aqui, olha, eu vi um comentário aqui falando da Fernanda Linhares, que diz o seguinte, espiritismo é o descortinar do véu da ignorância, liberta das credícias e superstições onde nos prendiam de exercer o nosso livre-arbítrio. Olha, são coisas aqui profundas também, se a gente for pegar, a gente acha que fica um dia inteiro, um seminário aqui, viu, Orson? se a gente for fazer esse diálogo. A Fernanda conheça, que essa observação dela, ela abriu um janelão do outro lado. Nossa, desvelou muita coisa. Agora nós vamos optar entrar por essa janelona e ouvir aqui, o Flávio, o espiritismo mostra que a nossa alma e... Como é que é isso? É isso? Deve ter sido corretor. É, deve ter sido corretor. Mostra que a nossa alma para que traga a luz para a vivência no nosso dia a dia. Quer dizer, outra janela que se abre. Outra janela. O Flávio também falou, espiritismo significa buscar algo que transforme o interior da pessoa em pura verdade para o nosso cotidiano. Quer dizer, abre outra vertente, perspectiva. Tudo isso é análise espírita. Tudo isso. Nós estamos... Outro dia, houve, numa das lives, um questionamento sobre o racismo que está bombando no mundo, um problema social grave que está aí demonstrando a nossa ignorância, a nossa pequenez. No entanto, está aí. É uma outra vertente que pode ser analisada. Quer dizer, é um mundo de observações, Lívia. É um mundo... Ficaríamos no seminário, mas eu falo que é um mundo o dia inteiro para uma humanidade. Para a humanidade, porque a gente vê essas questões da igualdade, da diferença, mas todos nós, a nossa tendência é a evolução para que nos voltemos ao pai. E a gente vê essas questões históricas. A Lívia hoje é Lívia, mas já foi outras, em outras encarnações. E essas outras encarnações me sintetizam hoje. eu sou sintetizada conforme a minha história espiritual. A Lívia, enquanto espírito imortal, Orson também, com as suas vivências. E a humanidade é assim. Por vários caminhos, mas a tendência tende sempre ao pai, aos seus ensinamentos, às suas leis, que estão dentro de nós. Todas. Todas. Olha só, a gente precisa desviar para novamente chegar ao ponto de chegada. A gente chegar naquele ponto principal que é dentro da gente. E sabe, Orson, quando fala, eu deixei bem ampla essa discussão mesmo para a gente fluir na conversa. Isso. Quando fala essa questão de voltar para nós. Até na terça-feira eu estava dando uma palestra para os amigos de Garça e eu fiz uma análise sobre o amor em ação. Porque o amor não é paixão. O amor é algo imaterial, não é matéria, mas a gente precisa da matéria para entender o amor. E o amor ele é, quando vem a máxima do amar ao próximo como a si mesmo, é aquele momento que você precisa se conhecer, dissipar as sombras para poder entender o outro. Não é? Então, aí você tem os princípios de igualdade, aí você tem os princípios de diferença que são pares. Então, a gente começa a fazer análises assim e vai ramificando para perceber uma coisa, para perceber uma coisa, que a nossa ação aqui é converger para o bem, é para a caridade, é para o amor. Então, não importa a sua história nesse momento, importa o ponto de mudança, as quebras de condições, você vencer uma depressão, você vencer uma condição em que você se perdeu nas sombras ali, e muitas pessoas vivem isso e buscam o que a gente vê nas casas espíritas hoje, muitas pessoas chegam até mim e dizem, quando fala espiritismo, mas olha, eu estou passando por isso, será que lá eles me ajudam com o passo e aí vai lá, toma o passo e vai embora como se tivesse, limpou o corpo, não só o corpo material, mas também o corpo espiritual, mas vai lá fora, continua fazendo a mesma coisa e volta de novo para tentar, o que que se entende por espiritismo? é só isso? Não, ele é muito mais, eu falo que ele é vivência pura, ele é você falar, é você ouvir, é você buscar todos os seus sentidos, não só físicos como espirituais para você ser no mundo, ser uma ponta de mudança, uma ponta de transformação no mundo, e a gente tem na história muitos aí que foram esse ponto de transformação. Você me lembra, dizendo isso, pessoas que desejam que o espiritismo solucione os seus problemas, que você vai no centro e o centro tira toda a carga emotiva negativa que você carrega, que o espiritismo resolva os seus problemas variados, variados, desafios, mas o espiritismo não é isso, o papel dele não é resolver o problema, o papel dele é fornecer orientação e ferramentas para que você mesmo descubra as suas saídas pela razão. Você fez bem em lembrar a lei de igualdade, a lei de liberdade, que estão lá didaticamente em um livro dos espíritos, quer dizer, nós temos um tesouro nas mãos, Lívia, nós temos um tesouro nas mãos, ainda desconhecido, porque todo esse, principalmente usando esse exemplo que você deu aí das pessoas que desejam tomar um passe, querem um passe a todo custo, e depois que tomam o passe, como se fosse um passe de mágica, e a pessoa volta depois do mesmo jeito, isso decorre do precário entendimento e conhecimento do que seja o espiritismo. O espiritismo não está no rótulo, nem tampouco na frequência ao centro, o espiritismo não é ouvir palestra, não é fazer palestra, não é tomar passe, não é fazer passe, não é conversar com o espírito, o espiritismo é muito mais do que isso, o espiritismo é uma proposta de renovação interior, que se você a compreender e assimilar e absorver, você será tranquilo, feliz, você vai encontrar o respaldo que você precisa para viver em paz, e ao mesmo tempo em que se ajuda a ajuda o semelhante. Então, aí está o desafio desse conteúdo embutido na palavra espiritismo, essa doutrina racional, essa doutrina cheia de luz, que nos convida, você se referiu ao rótulo, a pessoa não precisa ser espírita para viver o bem, o que importa é o comportamento, é exatamente isso, a pessoa sendo uma boa pessoa, não importa o que ela seja, o rótulo é secundário, o rótulo é humano, é humano, muito bem, exatamente, o rótulo é humano, verdadeiramente são desafios, são situações que nos convidam a essa postura melhor, você sabe, eu tive a oportunidade durante a pandemia de entrevistar muitas pessoas, dentre essas entrevistas eu tive a oportunidade de entrevistar o Humberto Vasconcelos, que é primeiro gênero e biógrafo de Peixotinho, aquele médium de manifestações, a entrevista foi espetacular, nós nos tornamos amigos, eu já convidei ele para fazer palestra em Matão, e ele fez online, ele é de Recife, e ele me mandou alguns livros, entre eles está esse livro aqui, Histórias Reais do Lar de Peixotinho, esse livro foi escrito pelos filhos do Peixotinho, essa aqui é a Baby, que é a mulher do Peixotinho e mãe de nove filhos, e esta, uma das filhas que é médium também, ela pôs, ela escreveu, eu sabia disso porque isso foi citado na entrevista da própria Alcione, e ela no livro também está escrito, ela reproduziu aqui o que eu já sabia, tinha ouvido na live, uma frase que o pai colocou na parede da cozinha, para que todos quando fossem tomar o café da manhã, para que todos quando fossem almoçar, para que todos quando fossem jantar, pudessem ler esta frase que é a seguinte, eu vou reproduzir para você, Cristo é o chefe desta casa, hóspede invisível em cada refeição, e ouvinte silencioso em cada conversação, olha o detalhe, hóspede invisível em cada refeição, e ouvinte silencioso em cada conversação, veja você a profundidade desta orientação, ele fez isso para evitar que durante as conversações nas refeições não se praticasse a maliniscência, não ficasse reclamando da vida, fazendo acusações mútuas, ou falando mal dos outros, etc. Veja que nós temos uma amiga que ouviu essa palestra, a nossa Cátia, que é de pedreira, e ela fez o cartaz e disse que colou também na porta da sua vida. eu estava pensando quase a mesma coisa, falei, olha, eu acho que eu vou colocar isso também, que eu gostei muito dessa questão do hóspede, e o ouvinte em silêncio, e Jesus é o ouvinte em silêncio. É o ouvinte em silêncio, você vê essa sabedoria na frase, eu deveria ter um artigo com essa frase, a Fernanda que está ouvindo aqui, ela também viu a entrevista, e ela participou desse momento com a Alcione, e agora ela falou que bacana, que ela também conhece a frase, é sempre bom lembrar, e eu deveria escrever um artigo com essa frase. Perfeito, eu gostei muito dessa, com certeza eu vou ler, vou replicar, vou compartilhar, porque a gente, a gente, até essa questão de falar do espiritismo, é ter essa noção do que a gente fala, do poder que tem a palavra, e quando a gente coloca essa responsabilidade, olha, o ouvinte em silêncio é Jesus, então guarde as palavras, não é? guarde, melhor guardar, refletir sobre elas, para depois propagá-las ao universo, porque eu falo que quando a gente fala, Orson, olha só, é uma questão, não sei se você vai concordar comigo, o pensamento não é, o pensamento vira matéria depois que você fala, que a gente precisa de todo um mecanismo biológico para propagar a palavra, vira um mecânico, vira um material, aí propagou de uma vez que você fala, dependendo do teor da sua palavra, aí às vezes o estrago está feito ou você conserta alguma coisa. Olivia, nesse capítulo que eu li para você agora esta frase, ela está falando justamente, eu acho que você deve ter lido o livro ou você veio aqui, espírito, durante a abertura do livro, aqui não é possível, você deve ter feito o livro, porque ela fala das formas pensamento, olha aqui, ensinou-nos desde pequeninas, eram sete mulheres ou oito mulheres a sermos responsáveis por nossos pensamentos, palavras e atos, garantindo que eles poderiam nos beneficiar com oportunidade, depois, ela deu exemplos do que o pensamento faz, as formas pensamentos, por exemplo, quando você tem raiva de alguém, quando você pensa mal de alguém, é como se você forjasse um pensamento, uma forma pensamento na forma de um projétil, como se fosse um projétil que você endereça em direção à pessoa que você pensou mal, e a pessoa poderá ser atingida fluidicamente por esse projeto se não estiver sintonizada, equilibrada, etc. Então, as formas pensamentos é um outro capítulo dessa vasta ciência espírita que nos faz entender tudo isso, Lívia. Que é a ciência, né? É a ciência, pois é. Ciência pura, que não é exclusividade do espiritismo, é lei da nossa presa, que nos faz um lugar em tudo isso. E a importância que tem da gente conhecer, né? E por que até eu coloco essa questão das trocas, porque até coloquei diálogo, porque a gente não aprende sozinho. A gente precisa sempre de alguém nos ajudando, alguém mais experiente, nos auxiliando. só que quando, olha, é tão maluco isso, desculpa a palavra, é tão maluco isso, porque eu fico refletindo, pensando, eu tenho uma base na filosofia, fico pensando muito sobre isso, né? Quando eu voltar, Orson, na minha próxima vida, quem vai me ensinar sobre o espiritismo? a gente nem sabe se vai ter oportunidade de se aproximar. Então, será? Como que será? Como que esses ensinamentos se estabelecerão aí na nossa vivência ou pós, né? Ou lá na frente quando a gente retornar, se retornaremos ou se vamos regredir, não sei, regredir não, né? Vamos aprender conforme a nossa vibração, você poderá renascer, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, vou te dar um exemplo, Lívia, vou te dar um exemplo muito simples, você poderá reencarnar numa nação, numa pátria refratária ao espiritismo, numa pátria sem liberdade de expressão, você poderá nascer numa situação dessa até, porque, às vezes, até com a missão de romper com esse rigor e um grupo de espíritos, por exemplo, que é designado para renascer lá, né? Eu me lembro com muito carinho do presidente da Federação Espírita Brasileira, ex-presidente Francisco Tizen, de uma certa vez que ele afirmou numa palestra, eu estava presente, que esse trabalho de divulgação que nós fazemos hoje no Brasil, especialmente no Brasil, esse mundaréu, essa multidão de espíritas que trabalham nas milhares de cidades brasileiras, muitos espíritas trabalham, muita gente trabalha em várias áreas do livro, das palestras, da divulgação dos centros, etc. Nós, na verdade, estamos fazendo um treinamento aqui para futuramente reencarnar em outras pátrias e abrir clareiras naquelas pátrias refratárias. Não é de desconhecimento de ninguém que hoje, por exemplo, na Inglaterra, no Canadá, em outros países, não se pode falar sobre isso. Não se pode. Na Alemanha, por exemplo, não se pode falar sobre o Cristo, porque há uma resistência à ideia cristã. Vocês viram aí que, eu não sei que fim que deu isso, mas houve um comentário há uma semana ou duas semanas atrás, um dos países aqui da América Latina, eu não me lembro se foi a Bolívia, se foi a Colômbia, se foi a Venezuela, um desses países aí alteraram a sua constituição e que a abordagem religiosa será motivo de prisão daqui a um ano usando as leis do país. Quer dizer, não é um retrocesso social, isso é um retrocesso local daquele país, na cultura daquele país, com autoridades autoritárias, digamos assim. Então, vai ter que haver luta para mudar esses quadros, lutas sociais para derrubar esses padrões de ignorância, a gente reclama do Brasil, mas o Brasil é aberto, o Brasil não é cerceado na liberdade de expressão, na liberdade de expressão, somos livres aqui, etc. E quando você fala, você se referiu à frase de Peixotinho sobre o ouvinte silencioso, você se referiu a Jesus, e realmente Jesus é um ouvinte silencioso, mas abaixo do Cristo também existe o nosso anjo da guarda, existe os perfeitores espirituais que frequentam a nossa casa, que perambulam pelo ambiente onde a gente está e também são ouvintes silenciosos, nem os pensamentos perturbados, você já imaginou que vergonha a gente vai passar, Lívia, quando a gente tiver que vergonha. Tem hora que eu já me pergunto, eu fico tentando educar meus pensamentos, Orson. Convenhamos, convenhamos, a gente não tem nada de pureza, a gente tem pensamentos e a gente se envergonha às vezes. Isso é verdade, com certeza. E assim, aí eu fico sempre me perguntando, eu sou uma pessoa muito indagadora, eu acho que os questionamentos movimentam as pessoas, quem não se questiona ou não questiona o que acontece, acaba estagnando mesmo, não é? E mesmo assim, quando a gente fala, vamos pensar numa estrutura, a questão do evangelho, às sextas-feiras lá no Centro Espírita Chico Xavier, aqui, que a gente está de forma virtual, nós estudamos o evangelho segundo o espiritismo item a item. Então, a gente faz uma reflexão, a gente faz um estudo para levar conhecimento. E eu até queria fazer essa pergunta, para você, Orson, qual a importância desse estudo do evangelho segundo o espiritismo? Vamos pensar de uma forma prática, de uma forma que atinja as pessoas, porque muitos falam assim, mas o espiritismo não está na Bíblia, vem muitos questionamentos errôneos, equivocados, e a gente fala, nós temos o nosso evangelho, e o evangelho ele é todo costurado com parábolas, ele é todo costurado com reflexões vindas das passagens evangélicas e bíblicas, e qual que é a importância dele, qual é a importância desse evangelho para, vamos pensar para a humanidade? bom, a importância é vital, essencial, porque significa a mensagem das leis de Deus através dos ensinos do próprio Cristo, que se fez porta-voz da divindade para trazer as leis divinas do amor que regem o universo. eu sempre costumo dizer, quando me refiro ao evangelho segundo o espiritismo, quando a palestra se enquadra nesse perfil que você estabeleceu aí, que o evangelho não é o evangelho dos espíritas, é o evangelho para a humanidade conforme, de acordo com o entendimento espírita que abre uma perspectiva diferente, a perspectiva é embasada na lógica, no bom senso, no raciocínio, conforme conhecemos nós, aplicando a lógica da reencarnação, a lógica e a grandeza da mediunidade, etc. Então, o espiritismo seria uma bela teoria se nós tirássemos o evangelho dele. Seria uma teoria muito bem construída, porque a única teoria capaz de explicar os nossos extremos, etc e tal. Mas se você extrai o evangelho do espiritismo, você tira, você mata o seu perfume, o seu sabor, a sua vibração, a sua essência. Então, o evangelho, ele é tudo no espiritismo, porque se tirar o evangelho do espiritismo, o espiritismo deixa de ter razão de existir, porque apenas para explicar racionalmente, as ciências aí estão explicando as causas sem resolver o grave problema interior do ser humano. Então, o espiritismo tem a resposta a esses questionamentos morais que fazem parte de nós mesmos, explicando o que somos, de onde viemos, por que vivemos, para onde vamos. E nesse contexto de deduções e questionamentos filosóficos, entendermos a própria vida e percebemos a importância da moral, a moral cristã, insubstituível, única, capaz de melhorar o homem. Lembrando que, conforme define o próprio Allan Kardec, o objetivo do espiritismo não é conversar com espíritos. O objetivo do espiritismo não é fazer tratamento espiritual, não. Embora respeitemos a prática e apliquemos a prática, o objetivo do espiritismo não é fazer palestra, não é fazer passe, não. O objetivo do espiritismo é fazer os homens melhores, moralmente. Isso. Eu sempre falo isso. Eu acho que a gente está tendo conversas em desdobramento, Orson. Acho que deve ter tido para esse momento aqui. Porque eu tenho sempre essa fala que eu falo, eu não falo do perfume, eu falo da essência. Se eu tiro o mesmo evangelho de todas as obras que codificaram, eu tiro a real necessidade de ser trazido ao mundo ou de ser revelado ao mundo tal conhecimento. É o ponto moral, não é? O ponto moral do espiritismo está no evangelho. E a forma didática como ele é organizado, não é? Então, a gente vê esse didatismo, isso é mérito, eu acredito que seja mérito, né, do professor que vai, né, por ser pedagogo, por ser professor, de ter estabelecido um método e a pessoa em si preparada naquele momento para trazer, né, à humanidade tal revelação, tal conhecimento. E todo desenvolvimento moral, né, ele precisa do intelecto, ele precisa da razão, ele precisa do conhecimento, eu preciso entender isso que está aqui dentro de mim para melhorar, não é? Eu preciso saber como que funciona aqui dentro de mim para eu praticar o moral. E a gente sabe que o que nos conduziu até o momento aqui, eu falo de uma forma generalizada, né, não pontual, mas sendo pontual, foi, desde o início dos tempos, vamos falar dessa forma, foi o orgulho e o egoísmo, não é? Nos conduziu até aqui e a gente também não entende o orgulho e o egoísmo, não entende as nossas ações como orgulhosas ou como egoístas, somos assim, não entendo assim, eu sempre fui assim. Eu tenho uma expressão, Lívia, que eu gosto muito, eu não vou lembrar a autoria dessa expressão, mas o autor, num artigo, numa palestra, ele se referiu com a seguinte expressão, ainda somos egoístas, ainda, quer dizer, deixaremos de ser, né, mas é pela forma de amor e o amor e o respeito são geradores das virtudes. A ausência dele gera o egoísmo, a vaidade, o orgulho, como você disse, esta falta de tato com as questões e falta de refletir sobre elas nos faz egoístas, agressivos, vaidosos, orgulhosos, etc. A falta do amor produz todas essas calamidades, essas misérias, misérias sociais que nós vemos. Isso se reflete até dentro do movimento espírita, né, porque com criaturas humanas, ainda guardando dentro de si imperfeições, nós também... Falíveis. Falíveis, também promovemos divisões e agressividade, verbais, perseguições, dentro do movimento, o que é desclamentar profundamente, mas é compreensível, porque os espíritas são humanos. Fora do âmbito espírita, é a mesma coisa, somos seres humanos, somos seres que vão acertar. É a ausência do evangelho que faz isso. Quando vivemos o evangelho, tudo se modifica. Eu falo do evangelho vívido. Estamos distantes, ainda convenhamos, ainda estamos distantes. Estamos muito ainda, distantes, eu acho que a gente está... Nem sei, que eu não consigo nem enxergar, porque, na verdade, a gente vê... Pode falar. Nós já progredimos bastante, Lívia. Eu só... Eu sou do evangelho, bastante. Pelo menos dois, a gente não consegue falar. A gente não consegue viver ainda, mas falar a gente já consegue, já é meio caminho andado. É, mas olha, você sabe que tem pessoas querendo até só usar o pensamento, não é? Já estão estudando até isso. A gente é tão denso, é uma orbe tão densa que a gente precisa falar. Isso. Não é? Nós precisamos falar. A gente precisa mexer o palato, a língua, o posicionamento da boca, tudo, para falar, para se expressar. A gente usa o corpo. O que o espírito faz? Lá no plano espiritual, na erraticidade, ele pensa. é os mais avançados, né? Os mais avançados, porque nós chegaremos lá como mendigos, né? Vixe! Sem saber o que fazer. É, vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar aqui e tentar fazer o nosso melhor sempre. É aí que está essa questão, né? Do espiritismo. Nossa, tem quase 46 minutos que a gente está conversando aqui. A gente quase encaminhando já para o final, mas é o seguinte, é a gente ter a possibilidade de, com o mínimo de conhecimento, fazer algo bom. Isso. Ao meu redor, para quem está próximo de mim, por mais que as pessoas não percebam, a gente não precisa mostrar. A gente não precisa do holofote, a gente não precisa do banner, colocar, eu estou praticando a caridade, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou... Não, seja. Sem precisar falar nada. Seja, haja, né? Sem querer algo em troca. Eu acho que esse feeling que os ensinamentos vindos do Evangelho, né? Eles trazem para a gente esse feeling de... Eu já falei essa palavra aqui, mas é ser para o mundo. Não é? Esse mundo aí que a gente tem que conhecer ainda, mas esse ser positivo, esse ser amoroso, esse ser bondoso, esse ser consciente. Existe dentro da psicologia várias vertentes, mas eu gosto muito desse ponto da psicologia histórico-cultural, que é materialista histórico, que fala do conhecimento, fala da bagagem de conhecimento, que fala o seguinte, para você, você precisa trazer a consciência. O que é esse trazer a consciência? Você precisa apalpar, você precisa viver, você precisa experienciar, e é isso que o planeta Terra nos traz. Essa possibilidade de trazer a essa consciência aqui. É como se eu vou abrir um livro, eu vou estudar matemática, olha, eu nunca vi isso aqui, eu preciso conhecer matemática, eu preciso conhecer ciência, eu preciso conhecer língua portuguesa, não conheço, é trazer a consciência. pelas práticas, pelas vivências, pelas experiências, é caindo, é levantando, é chorando, é sorrindo, isso é viver. Quando eu falei o espiritismo vívido, é isso. É caindo, é levantando, é sorrindo, é estudando, é quebrando a cabeça, é chutando, chutando com o dedinho na quina da mesa, são coisas, é isso que é. Que aprendizado duro. É verdade. Mas que bom, Nívia, é uma satisfação, porque a gente começa a compreender mais sobre a própria vida, a vida faz todos os esforços, a vida pode ser sinônimo das leis divinas, ou da divindade, ou do poder e presença de Deus, a vida conspira a nosso favor, constantemente, nós temos que estar atentos nessa conspiração para aderir a esse movimento de progresso que visa o nosso próprio crescimento. A gente não percebe que o nosso amadurecimento nos trará mais felicidade. A gente não se dá conta disso. E esse aprimoramento só se considerar, só se conseguirá através do sacrifício, através do esforço. Não tem outro jeito. Ninguém vai conseguir algo ficando parado. Não tem como. Não tem como. Sem condições. E eu costumo dizer sempre o seguinte, Jesus é o ouvinte. Eu até falei de Jesus, Jesus é o ouvinte, silencioso, o hóspede que está ali. Mas ele está sempre assim para a gente, com a setinha. Eu estou aqui, eu estou aqui, olha para mim. Vem a vida trazendo sempre para os caminhos. A gente que desvia o olhar. A gente às vezes veste a camisa do orgulho, veste a camisa do egoísmo. Do egoísmo é só eu. Eu é o que importa. Não. É você, eu, eu superior, o eu para o universo, o eu para o mundo. É uma ilusão isso, né? É uma ilusão. Porque nos defrontaremos com a própria consciência. Veja, você, Nesse instante, nós estamos reunidos aqui em algumas dezenas de pessoas, estamos conversando na hora, diálogos, um assunto que não tem fim, se nós caros aqui a gente não vai esgotar o assunto. No entanto, esse movimento agora de reflexão, acompanhado por algumas pessoas que também interagem com a gente aqui, é acompanhado por espíritos também. Espíritos que estão aqui, nesta sala comigo, que estão aí na sua sala, e espíritos que estão junto aos nossos telespectadores, acompanhando, e que também refletem, concordando, discordando, acompanhando. Quer dizer, é todo um processo de vida, é todo um processo de vida. E as espíritas refletem essa busca, esse esforço pelo melhoramento. E em algum momento da nossa conversa, você citou que a qualificação, o nome espírita é secundário. Você usou outras palavras, mas você quis dizer isso. Vale a pessoa ser, a pessoa ser boa. Então, nesse esforço de ser bom, nós vemos muitas iniciativas, mas muitas iniciativas fora do movimento espírita, com o mesmo objetivo, de espíritos maduros, que não são espíritas nesta encarnação, variados. Nós somos apenas, acho que 2% da população brasileira somos espíritos. É um número insignificante, diante dos duzentos e tantos milhões de brasileiros, 2% apenas é um número insignificante. Então, a grande quantidade de pessoas brasileiras não é espírita. E nesta grande quantidade de pessoas não espíritas, existe muita iniciativa boa. Muita iniciativa boa. Muita gente consciente. Quer dizer, o espiritismo não é uma tábua de salvação. Não temos que entender assim. Existem outras crenças que atendem aos estágios dos seus adeptos. E nós temos que pensar nisso. O espiritismo não é melhor do que outras religiões. E respeitar. Pois é. Aqueles que estão no espiritismo, percebemos a sua abrangência. O espiritismo, ele nos privilegia com conhecimentos adicionais. Mas de que adianta o conhecimento adicional se nós não vivemos aquilo que estamos aprendendo? Não vale nada. Não tem sentido. Não tem sentido isso. Nenhum sentido. Então, pensando nessa área, Lívia, eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes alguns canais que eu trouxe aqui. Sim, vamos. algumas das pessoas que estão aqui até já viram, para elas ser repetitivo, mas aproveitando o público diferente de Bauru hoje, do Chico Xavier, até porque outras pessoas verão depois. Esse diálogo vai estar depois no nosso canal no YouTube também que nós temos. Isso. Isso é um detalhe importante. Então, eu quero compartilhar com você, você que inclusive é educadora, eu quero compartilhar alguns canais, eu escolhi três deles, os três que construíram esses canais, que são donos dos canais, os três são espíritas. Mas, a iniciativa, o esforço não é direcionado para os espíritas, é direcionado para o público em geral, inclusive não usando nomenclatura espírita, porque às vezes você usa a nomenclatura espírita, já cria o preconceito. Então, você, em que você não usar a palavra? Eu costumo, às vezes, falar em velórios, às vezes as pessoas me chamam para o público de velório. Em velório, é um público muito diversificado, e às vezes são pessoas espíritas, inclusive, às vezes são, às vezes não, e eu sempre faço questão de não usar nenhuma palavra da terminologia espírita, porque eu não tenho o direito de agredir a gente ali, e eu falo abertamente dos princípios espíritas, como imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade do espírito, sem usar a palavra na terminologia. justamente para despertar da pessoa uma nova ordem de ideias, uma reflexão voltada a essa realidade imortal que o espiritismo apresenta. Mas aqui, então compartilhar, eu vou passar aqui. Tá, passa aqui para mim. Deixa eu achar aqui na minha... então nós vamos ver um site, vamos ver aqui. Este site aí, como os amigos podem ver, ele é um site de educação, você que trabalha na área da educação, sabe a importância da educação, é um site preparado para ajudar professores e pais, educadores, educa-me com amor. Mas ele não trata do espiritismo, ele trata do amparo às crianças. Todavia, ele usa as ideias de Pestalozzi, que foi mestre de Allan Kardec, foi professor de Allan Kardec. O método pestaloziano é muito conhecido, é um método sábio que você, se você fizesse uma síntese, o que você diria do método pestaloziano, Lívia? É o amor ao próximo, não é por nada não, mas eu colocaria o método do respeito, respeito ao indivíduo. Numa época em que o espiritismo não tinha surgido ainda, não é mesmo? Sim, sim. Significando a essência de um espírito elevado. Então, veja só, eu vou mostrar um clipe para o público de um material produzido por este canal do YouTube, até que era eu sugeriria a vocês que assinem, que se inscrevam neste canal, assinar não é a melhor palavra porque é gratuito, inscrever-se no canal e desfrutar do conteúdo. Vejam só o que nós vamos encontrar aqui. Vou compartilhar um vídeo curtinho de um minuto que está neste canal. Deixa eu achar aqui. Vou compartilhar áudio e vou passar para a Lívia. esta aula se responde. Qual é a força principal para o desenvolvimento da criança? Quando se trata uma criança com bondade, se lhe oferece maiores possibilidades de êxito do que quando se empregam outros meios. a bondade é a mais adequada à natureza da criança, pois desperta em seu coração uma reciprocidade de sentimentos. a mãe e a mãe e o educador devem fazer da bondade o princípio infalível da educação. na formação do caráter e inclusive no modo de transmitir ensinamentos todos. Deveria ser a bondade o princípio primordial e dominante. é certamente o mais poderoso de todos, pois a bondade é o curso natural da educação. Educa-me com o amor. Muito bom. Excelente. Excelente. Realmente, Lívia, é muito lindo, é muito bonito, sensibiliza, porque o amor é a base do evangelho. É a base do evangelho, quer dizer, é espetacular. Agora, eu vou mostrar um outro que também quero mostrar para vocês, porque a oportunidade é muito valiosa de mostrar isso. Deixa eu achar aqui este site. Deixa eu ver. Esse site é um site feito por um espírita. Este site, ele é de conteúdo mais espírita, mas não necessariamente, exclusivamente espírita. Ele também traz coisas lindas. Se você passear por ele, pesquisar os vídeos, você vai encontrar muita coisa importante. eu também quero sugerir a vocês que se inscrevam na maravilha desse canal. Eu vou mostrar também para vocês um vídeo pequenino que está nesse canal, para vocês sentirem a importância do trabalho feito por esse Adão Marcos. Vamos ver um aqui. Eu acho que eu fechei o que eu ia mostrar, mas vamos ver. Vamos abrir de novo, né? Vamos abrir de novo. Está indo. Agora eu vou compartilhar outra vez. Só um instantinho. Fazer ao vivo acontece isso, né, Lívia? Acontece. Já está compartilhado a árvore, então eu vou para aqui. Vamos lá. Vejam que coisa maravilhosa. O vento balança o galho e a fruta despenca caindo. A terra encobre as sementes que da fruta acaba fugindo. logo aparece a plantinha fugindo da terra somente, mas ela nem imagina que fugiu foi da semente. Vai crescendo viçosa. A natureza lhe dá força e carinho, mas ela nem imagina que é preciso arrancar os brotinhos. Hoje é uma árvore fraudosa que resiste ao vento com luta, mas ela nem imagina que chegou a hora de dar uma vuta. E o vento que balança seus galhos, ninguém sabe de onde vem vindo. Minha gente, preste atenção, vem o ciclo surgindo. Nossa vida nunca termina. É a hora de refletir nossa mente. Assemelhando o ciclo das plantas, é a reencarnação para a gente. olhem que coisa linda, né? Perfeito. Perfeito. Eu acho que fecha muito bem o nosso diálogo. Vejo você mostrando aí a experiência de renovação. Ele vai dizendo toda a renovação que verdadeiramente nos interessa. E apenas para fechar, para me despedir, nós passamos um pouquinho do tempo, né, Lívia? Mas apenas para encerrar, eu quero mostrar apenas esse canal aqui, que é também um canal muito rico, que é o universo do bem. Este canal, ele só traz histórias otimistas. Só tem notícia boa nele. Quero sugerir a vocês também se inscreverem nesse canal, porque ele só tem notícia boa. O universo do bem. Porque é um canal que traz reportagens, exemplos de solidariedade, exemplos de amor ao próximo, de renúncia, clipes. Normalmente, as reportagens têm em torno de 30 minutos, mas é um belíssimo trabalho, feito pelo amigo João Paula de Itapetininga. Muito bom. Excelente. Agradeço. Não tenho palavras para agradecer, na verdade. Foi uma enxurrada de conhecimento aqui para a gente. Eu acho que a gente precisava disso para fechar o nosso ano de reflexão com uma pessoa com uma bagagem intelectual de conhecimento, uma excelente pessoa para nos abrilhantar ainda mais o ano de estudos que tivemos aí no decorrer de forma online, mas, assim, uma imensidão muito grande. Orson, obrigada de coração em nome da diretoria, do nosso centro, em nome de todos os nossos trabalhadores, frequentadores que estão sempre ativos. E fica o convite para quando pudermos retornar presencialmente de conhecer a nossa casa espírita, de conhecer o nosso espaço, os nossos trabalhos, de estar presencialmente com a gente, conversando ainda mais e nos ensinando ainda mais sobre o espiritismo. Ah, imagina, é um prazer, viu, Lívia? Estamos assim, considerando que a sua presença e as suas argumentações enriqueceram muito o nosso diálogo. Eu que agradeço, não foi nada perto da grandiosidade que você nos trouxe aqui. Agradeço de coração novamente, Orson. E fica aí o convite para vir até a Bauru. Obrigado, Lívia. Obrigada. Muito obrigado a vocês todos, meu abraço a vocês todos, boa noite. E nesse momento eu queria pedir para todos entrarem em oração, em prece, com o Pai Nosso para nós fecharmos esse momento aí de diálogo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim seja, e assim, um ótimo final de semana, essa semana teremos atividades presenciais na quarta, na sexta-feira teremos o Clube do Livro conversando com a gente, teremos uma live sobre Paulo de Tarso, que conversaremos eu e Ivair no nosso Instagram, do Centro Espírita Chico Xavier, todos vocês estão convidados também, Orson convidado também, mandaria o convite para você também. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Olivia. Boa noite. Boa noite.